Oi gente, bem-vindos ao Eu, Você e o Violano. Hoje nós vamos aprender a tocar a música debaixo dos caracolhos dos seus cabelos. Essa música é tão bonita e eu vou ensinar para você hoje a tocar essa música com batida. Nós vamos utilizar um ritmo e nós vamos utilizar três acordes simples e são acordes muito versátiles que dá para você depois tocar inúmeras músicas com eles. E aí nós já temos aqui no canal essa mesma música utilizando outros acordes e utilizando o dedilhado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você também quiser tocar essa música com o dedilhado, você também vai aprender. Tem um vídeo aqui ensinando passo a passo, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo para você aprender essa música utilizando o ritmo, a batida e utilizando esses três acordes que são acordes simples, mas que vai ficar muito bonito. Mas antes, eu peço que você curta o vídeo, antes que você esqueça, que você compartilhe com os seus amigos que gostam de violão, que estão começando a aprender a tocar violão, como seria você ser uma contribuição para essas pessoas. E também deixe aqui seu comentário, se você é novo aqui no canal, se você já vem acompanhando os vídeos, se você já toca essa música ou se você vai praticar essa música e depois você volta aqui para dizer que você conseguiu tocar essa música, eu vou ficar muito feliz. Então, começando pelos acordes, nós vamos utilizar três acordes, né? Que são os acordes de Lá maior, de Ré maior e de Mi maior. Se você já vem acompanhando os vídeos aqui no canal, você já aprendeu a fazer esses acordes. Mas eu vou mostrar para você que ainda está praticando esses acordes, você que é novo aqui no canal, que está começando do zero. Vou mostrar cada um dos acordes, o passo a passo aqui para você fazer a posição do acorde, tá bom? Lá maior. Lá maior nós vamos utilizar aqui o dedo 1 na corda 4 da segunda casa, o dedo 2 aqui na terceira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da segunda casa. E nós vamos tocar na mão direita aqui a partir da quinta corda, tá? Lá maior, Lá maior, esse é o acorde de Lá maior. O outro acorde que nós vamos utilizar é o acorde de Ré maior e ele é posicionado aqui da seguinte maneira. O dedo 1 vem aqui na terceira corda da segunda casa, o dedo 2 na primeira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da terceira casa. Ré maior. Na mão direita nós vamos tocar na mão direita a partir da quarta corda, tá bom? Ré maior. O outro acorde é o acorde de Mi maior e a posição do Mi maior é a seguinte aqui. Nós vamos ir com o dedo 1 na terceira corda da primeira casa, o dedo 2 na quinta corda da segunda casa, o dedo 3 na quarta corda da segunda casa. Nós vamos tocar na mão direita a partir da sexta corda, ou seja, todas as cordas do violão. Mi maior, tá? Mi maior. Esses três acordes são acordes muito bonitos e muito utilizados em muitas músicas, tá? Então aprenda esses acordes que você vai poder tocar várias outras músicas, tá? Mi maior, Lá maior, Ré maior e Mi maior. Agora eu vou mostrar o ritmo pra você. Você vai fazer o seguinte, vai posicionar, vamos posicionar aqui o primeiro acorde que nós vamos fazer, que é o acorde Lá maior e aí nós vamos fazer na mão direita aqui da seguinte maneira. Lembrando que o Lá maior nós vamos tocar a partir da quinta corda. E aí o ritmo é o seguinte, polegar pra baixo, polegar pra cima, os outros dedos pra baixo, polegar pra cima, polegar pra baixo e polegar pra cima, tá? O ritmo é esse, você vai praticar várias vezes esse ritmo em cada um dos acordes até você ir pegando agilidade, tá bom? Vamos repetir, polegar pra baixo, polegar pra cima, os outros dedos pra baixo, polegar pra cima, polegar pra baixo e polegar pra cima, tá? No Lá maior vamos fazer dessa maneira, no Ré maior nós vamos fazer da mesma forma, sendo que tocando a partir da quarta corda. Polegar pra baixo, polegar pra cima, os outros dedos pra baixo, polegar pra cima, polegar pra baixo e polegar pra cima, tá? E no Mi Maior, da mesma forma, sendo que nós vamos tocar a partir da sexta corda, ou seja, todas as cordas do violão, tá bom? Então, polegar pra baixo, polegar pra cima, os outros dedos pra baixo, polegar pra cima, polegar pra baixo e polegar pra cima, tá? Essa é uma forma de você tocar e você pode fazer essa prática começando bem lentamente e aumentando a velocidade gradativamente conforme você for estudando, tá? Então, treine um pouco de paciência, tira uns minutinhos do seu dia pra você fazer essa prática que você vai desenvolver com certeza. O ritmo, a batida, né? Você pode praticar dessa maneira que eu vou mostrar pra você. Vou deixar essa dica pra te ajudar a memorizar mais rápido, né? E facilitar pra você. Você vai treinar da seguinte maneira. Quando descer o polegar e iniciar a batida, você vai contar 1, tá? E os outros toques que você vai dar, né? Concluindo a batida, você vai falar, tá? Então, vai ser o seguinte. Por exemplo, aqui no Lá maior vai ficar assim. 1, tá, 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 tá. Você vai começar treinando bem lentamente. Vou fazer aqui bem lentinho. 1, tá, 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 tá. Repete. 1, tá, 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 tá. Quando você for fazer esse treino, você vai começar assim, bem lentamente e naturalmente vai aumentando a velocidade conforme você for praticando, tá? Então, 1, tá, 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 tá. 1, tá, 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 tá. 1, tá, 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 tá. 1, tá, 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 tá. 1, tá, 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 tá. Certo? E aí você vai fazer o treino também no acorde de Ré maior. 1, tá, 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 tá. Polegar desceu. Iniciou a batida, você fala 1. Um, um, tá, 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 um, tá, 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 bi maior, mesma coisa, um, tá, 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 um, tá, 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 bem lentinho. Se você não toca ainda esse ritmo, nem esses acordes, pode começar um, tá, 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 tá. Tá, tá, você vai começar bem lento mesmo, porque você não tem a prática ainda e vai aumentar a velocidade conforme você for praticando, tá bom, mas treina dessa forma que vai facilitar muito o seu aprendizado, tá. Lembrando também que ao longo da música você vai fazer esse ritmo, a maioria do tempo, é duas vezes esse ritmo em cada um dos acordes e alguns trechos você vai fazer apenas uma vez esse ritmo inteiro no acorde, tá bom. Vou deixar na descrição do vídeo a cifra bem direitinho, é, onde você vai fazer a troca dos acordes e aí você vai perceber quando a gente for tocar a música agora, é, onde é que você vai fazer a mudança de acorde, né. E assim, na maioria das vezes você vai perceber que são duas batidas no acorde e algumas vezes a gente vai tocar a batida apenas uma vez no acorde, tá. Então presta atenção direitinho pra facilitar o seu aprendizado, tá, na hora que você for treinar, na hora que você for praticar essa música, tá, então. Então vamos lá, vou tocar a música agora com você do início ao fim, depois você vai fazer a sua prática, vai estudar essa música, o ritmo com os acordes e vai voltar no vídeo pra tocar comigo também do início ao fim e deixar o seu comentário, tá. Então vamos lá. Tchau. 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 Com o rei dos seus cabelos Com o soluço e a vontade De ficar mais um instante Você anda pela tarde E o seu olhar tristonho Deixa sangrar no vento Uma saudade e um sonho Que um dia vou ver você Chegando num sorriso Pisando a areia branca Que é seu paraíso Embaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Embaixo dos caracóis Dos seus cabelos Com o soluço e a vontade De ficar mais um instante Vou deixar mais uma dica aqui pra você Se esse tom ficou baixo pra você cantar Mas se você quer utilizar esses acordes de lá de ré e de mi Você pode utilizar esse formato de acorde Cantando a música Tocando e cantando a música em outra tonalidade Então você pode utilizar o capa traste aqui na terceira casa E começar a tocar aqui na quinta casa O formato do Lá maior O formato do Ré maior E o formato do Mi maior Você vai estar tocando a música em Dó maior No lugar de você tocar em Lá maior Você vai tocar em Dó maior Pra facilitar pra você cantar Pra não ficar muito baixo o tom pra você Como ficou pra mim Então vou dar essa dica aqui Utiliza aqui o capa traste na terceira casa E faz aqui O formato de Lá maior De Ré maior E de Mi maior Você vai estar aumentando a tonalidade Você vai aumentar dessa forma aqui A tonalidade vai facilitar Pra você tocar Pra você cantar a música Vai ficar mais adequado Se esse for o seu caso Se tiver ficado Baixo pra você cantar Se estiver incomodando a tonalidade Pra você cantar a música Então vou fazer aqui só um pedacinho Pra você ver aqui Cantando o refrão agora Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos O som O som O som O som E a vontade De ficar Mais um instante Tá vendo gente? Então nesse tom Ficou mais Confortável Pra eu cantar Por isso que eu utilizei aqui O capa traste na terceira casa Pra facilitar Pra você Cantar Tá bom? Então fica aí essa dica Pra você Então gente é isso Eu espero que vocês tenham gostado Pratiquem os acordes Junto com o ritmo Depois volta aqui no vídeo Pra dizer que você Conseguiu tocar essa música Eu vou ficar muito feliz Se você chegou até aqui E ainda não curtiu o vídeo Eu peço que você curta o vídeo E você envie pros seus amigos Que gostam de violão Que estão começando A aprender a tocar violão Seja uma contribuição Para essas pessoas E também pro canal E eu quero dizer Que eu espero você No próximo vídeo Tá bom? Tchau